Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir. Presidenta Dilma esteve hoje no Acre entregando residências do Minha Casa Minha Vida. Combate ao desmatamento ilegal na floresta amazônica ganha reforço com a atuação permanente da Força Nacional de Segurança Pública. Campanha dá dicas de como economizar energia usando aparelhos que mais consomem eletricidade, como chuveiro, ar-condicionado, geladeira e ferro de passar. E ainda, novo reajuste da tabela do Imposto de Renda. Devem ficar isentos os contribuintes que ganham até R$ 1.903,98. A medida vale para a declaração de 2016. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!